Se eu te disser que você odeia pessoas que usam boné, você pode me responder, não, claro que não. Eu posso te dizer, tá, mas é porque você não percebe, tá inconsciente. E como que você responde a isso? Ou, melhor, você já pensou em como que eu posso fazer essa afirmação? Estranho, né? Porque se a gente pensa no inconsciente como algo imaterial, essa ideia de algo vago, algo que eu não sei onde está, fora do espaço-tempo, fora do mundo real concreto, fica difícil, dá origem, assim, a todo tipo de doideira. Dá muita margem pra falar qualquer coisa. Já fiz um vídeo falando onde que tá o inconsciente. Spoiler, tá no cérebro. Então, isso já ajuda muito você a entender e a ignorar essas viagens. e não fazer, né, não ficar, né, porque a gente pode fazer isso, né, começar a pensar assim, tá, mas isso é inconsciente. O fulano fez isso porque ele tem isso, mas tá inconsciente. A gente começa a elaborar teoria que não tem materialidade, não tem fundo, não tem base, uma boa base. Então, a questão é, como que eu sei que há algo inconsciente? A questão é a resposta. Existem métodos pra isso. Então, tem muitos exemplos de como que a gente pode pensar em coisas que são, ou processos que são inconscientes. Por exemplo, tempo de reação. Então, nos Estados Unidos, o racismo é um tema mais, bem mais discutido que aqui, e a história deles, esse componente é mais evidente. Então, por exemplo, tem experimentos com policiais, se eu não me engano, acho que, ou com pessoas normais, não sei, mas estavam na posição de policiais, e eles tinham que, tipo um, 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 como é que chama? Aquele, aquela parada que você vai atirar em alguma coisa, só que você atira com borracha, esqueci o nome do negócio. Mas enfim, era uma simulação de uma situação em que você tinha que atirar alguém, atirar em alguém, e rápido, né, por exemplo, pra se defender, ou uma pessoa que estivesse com uma arma. E aí, precisa de reação rápida. E eles testaram um monte de gente, e viam que, e tinham pessoas diferentes que eram os inimigos, digamos assim. Ou as pessoas das quais você tinha que se defender. E eles viam que, em um experimento, por exemplo, as pessoas reagiam mais rápido pra atirar em pessoas pretas. Há isso da base para pensar num racismo, num processo implícito. Que, é, nem se fala tanto de inconsciente no campo científico, hoje em dia, mas se fala, por exemplo, de processos implícitos. Você não tá consciente. Então, a pessoa que reagiu nem tem essa noção. Só que você pega um monte de gente, calcula o tempo de todo mundo, e, é, faz um resumo daquilo. Com estatística, por exemplo. Você pega uma média do tempo que as pessoas reagiram a pessoas de certa cor, de outra cor, de outra cor, e compara. Então, aí você tem uma noção de, por quê? Você pensa, ah, tá, mas o que tem de inconsciente nisso? Os processos pra tomar decisão, pra fazer um comportamento, eles dependem do, de como nosso organismo, nosso cérebro, principalmente, processa essa informação. Então, pra ter um output, um resultado, uma saída, por exemplo, pra tirar em alguém, tem um processo interno. Precisa ter esse processo interno. E acontece um monte de coisa em milissegundos. Pra ter essa reação. É tudo muito rápido. E, isso é útil, esse processo, a gente ter respostas rápidas. Então, por exemplo, um exemplo, pensando na história evolutiva pra desenvolvimento desse tipo de coisa que a gente tem, desse tipo de processo. Você reage rápido a predador. É muito útil, por quê? Se você parar pra pensar, hum, é um urso. Não, não, pera aí, será que é um urso? Ah, ele tem, parece que tem uns 210 quilos, dois metros. Não rola. Então, tem todo um processo rápido, que é inconsciente, implícito, porque é pra você, não é pra você ficar pensando muito, conscientemente. Nossos processos conscientes são mais assim, são mais devagar, inclusive o livro do Kahneman, boa referência disso, rápido e devagar, é essa pegada mesmo. Você, então você tem que reage rápido. Então, por isso que esse é um método pra você verificar processos inconscientes. Tem vários outros métodos, por exemplo, tem o do cérebro dividido, que é um experimento que eu sempre comento, que é histórico, nas neurociências, e ele é complexo, eu não vou explicar, mas a ideia é que assim, você tinha uma pessoa que a visão dela era dividida e só uma parte do cérebro, superficialmente demais aqui, mas só pra você ter a ideia, uma parte do cérebro dela via uma imagem e a outra não, por causa dos olhos, né, a gente vê a imagem, a gente vê com os olhos e ela é trocada de lado nos hemisférios cerebrais. Então, algumas pessoas tinham lesão no corpo caloso, que é uma área que faz a conexão entre os dois hemisférios. E ela tinha a consciência dividida. Então, por exemplo, ela viu uma coisa e às vezes ela tinha uma reação de falar de alguma coisa, de processar, contar uma história, pegar alguma coisa, só que com a informação do outro lado, que o lado que ela tinha consciência não sabia. Então, assim, ela tava reagindo e tava explicando o comportamento dela sem saber que essas informações que vinham do outro lado estavam afetando isso. E estavam, porque você consegue ver muito bem que a pessoa tava recebendo as duas informações porque o outro lado agia de forma diferente e dá até briga entre os lados. É muito louco isso. Você tem também experimentos com estímulos subliminares ou mesmo estímulos que você não percebe. Eu vi um esses dias que era um experimento com o cheiro de pessoas que sentiam medo. Então, eles fizeram um experimento que as pessoas que sentiam cheiro, por exemplo, com suor, de pessoas que sentiram medo, esse suor foi coletado quando elas sentiam medo, essas pessoas tinham mais medo. Por exemplo, ao ver expressões ambíguas. Uma cara que você não sabe bem o que quer dizer. E as pessoas mostravam mais reação negativa. Então, quer dizer, o cheiro de alguém pode afetar, o cheiro de alguém com medo pode afetar, te deixar mais tendendo a ter medo e você não percebe. Você não fica pensando, ah, o cheiro está me afetando. Você tem outras questões também, por exemplo, feromônio, que a gente fala muito em outros animais, são estímulos que estão nos afetando. Comida, tem aquele velho experimento dos juízes, juízes com fome dando penas piores. e então, por exemplo, o estado do organismo é outra coisa que é inconsciente. Por exemplo, você não sabe conscientemente o nível de grelina no seu organismo, mas você vai sentir a fome, que é o resultado do processamento dessas informações. Então, está vendo como que tem várias formas de você ver o que é inconsciente? por exemplo, com métodos experimentais mesmo, comportamentais, com sinais fisiológicos, até com, por exemplo, pegar suor. Você pode avaliar medo também com batimento cardíaco, sudorese, a capacidade ou a tendência da pele a passar sinal elétrico. Você consegue ver por aparelhos específicos, pulsação, que tem a ver com aceleração dos batimentos, nível de hormônio, cortisol, então, ajuda a ver estresse, por exemplo. O imaginamento cerebral, você vê uma porrada de coisa, tem um monte de método. Então, você consegue ver o cérebro em funcionamento enquanto a pessoa faz um monte de coisa. Então, tem muitas formas de entender, de ver o que é inconsciente, de...